Vários governos anteriores achando que o Brasil não estava mais num caminho razoável, aliás, até o contrário, estávamos no caminho da miséria, andando na direção de que alguns vizinhos nossos aqui já tomaram e já chegaram, alguns deles já chegaram à miséria, apesar de terem rendas per capita bem mais altas há poucos anos atrás. E o Brasil não, o Brasil está cada vez mais firme no caminho da prosperidade. Nós percebemos isso, lá fora fomos recebidos com essa percepção também, essa crise lá fora, infelizmente, fazendo mais vítimas, derrubando o mundo na hora em que o mundo começava a se levantar, essa guerra só complica as coisas, mas a grande verdade é que o Brasil está sendo percebido como um grande agente e um papel decisivo em segurança alimentar e segurança energética.